Tudo bem? Tá bom o som? José Saramago, um escritor português que já ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, tamanha sua importância, disse certa vez a um repórter que lhe perguntava sobre a situação do mundo e da humanidade, especialmente sobre as grandes dificuldades e os grandes problemas que nós atravessamos já nesse início de século XXI. E José Saramago deu uma receita para a busca da solução dos problemas. Ele disse, está faltando uma revolução de bondade. Essa expressão tem muito a nos oferecer como matéria de reflexão. Está faltando uma revolução. Muitos pensam isso. Mas há quem pense em revolução através das armas, revolução através da violência. Há quem fale em pena de morte. Há quem fale em mudanças na base da intervenção violenta. José Saramago, no entanto, referiu-se a uma revolução feita de bondade. Do nosso ponto de vista, tentando interpretar a doutrina espírita, nós gostaríamos de traduzir esta expressão para algo mais genérico e, ao mesmo tempo, mais essencial, mais estrutural. Nós diríamos que falta uma revolução de caridade. Mas o que é caridade? Será que nós temos plena noção do sentido ou dos sentidos dessa palavra tão usual, tão comum para nós, mesmo na doutrina espírita? Se alguém chegar e nos perguntar, o que é caridade? O que nós explicaríamos? O que diríamos? Isso nos lembra um episódio do Evangelho, de um certo dia, em que um doutor da lei perguntou para Jesus, como eu devo fazer para ganhar o reino dos céus? Ele era um doutor, ou seja, um homem muito entendido, uma verdadeira autoridade da lei de Moisés, ou seja, da religião judaica. Era estranho que um doutor da lei não soubesse, ele que pregava no templo, ele que ensinava nas sinagogas, ele que interpretava os ensinamentos de Moisés, não soubesse o que é necessário para atingir o reino dos céus. Jesus, então, perguntou a ele, já que ele era doutor da lei, o que está escrito na lei? E ele, então, respondeu, amarás o Senhor, teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, então, disse, faça isso, é muito simples, faça isso e ganharás o reino dos céus. Mas, o doutor da lei manifestou ainda uma dúvida, ele tinha uma nova pergunta, ele indagou, mas, quem é o meu próximo? Amarás o teu próximo. Mas, se eu não sei quem é o meu próximo, como é que eu posso praticar a lei? E como Jesus explicou para ele quem é o próximo? Através de uma parábola que, certamente, todos conhecem. É uma das parábolas mais extraordinárias, se é que podemos dizer assim, do Evangelho de Jesus. Parábola do Samaritano. Então, Jesus contou a ele essa parábola, essa história, de um homem que, descendo de Jerusalém para Jericó, teve um problema, foi assaltado, ficou jogado na beira da estrada, ferido. E aconteceu que, três pessoas passaram pelo caminho, logo a seguir. Primeiro, um sacerdote, ou seja, um homem ligado à religião. Um sacerdote do templo. Olhou o homem e foi embora. Segundo, era um levita, um trabalhador do templo religioso. Portanto, também um homem ligado à religião. Olhou e foi embora. Mas o terceiro, era simplesmente um samaritano. Jesus não se refere à sua atividade. Jesus não menciona se ele tinha ou não religião, se ele tinha alguma ligação com o templo, com a igreja. Jesus apenas diz, era um samaritano, ou seja, um homem nascido na região chamada Samaria. Por sinal, havia uma grande rixa, uma briga entre judeus e samaritanos. Os judeus tinham enorme preconceito com relação aos samaritanos. Os consideravam como cidadãos de segunda classe. Não estavam à altura. Não tinham o mesmo nível dos judeus. Mas é justamente um samaritano que vai realizar um ato de amor ao próximo. vai atender o homem, vai tratar das suas feridas, vai colocá-lo no seu cavalo, levar com ele para cuidar melhor. Deixando-o depois numa estrebaria, numa espécie de pensão à beira de estrada, para que ele continuasse recebendo cuidados. Então, Jesus perguntou ao doutor da lei, quem você acha que foi o próximo daquele que estava ferido, deitado, depois de ser assaltado? E o doutor da lei, certamente, muito pouco à vontade, muito contrariado, teve que reconhecer o samaritano. Porque justamente um samaritano foi escolhido, e certamente não foi por acaso, foi de propósito, foi escolhido por Jesus, como exemplo de amor ao próximo. O samaritano não conhecia aquele homem ferido, no entanto, o atendeu. O samaritano estava viajando, certamente tinha compromissos, tinha horário, tinha tempo para chegar, no entanto, parou para atender aquele homem. essa, essa dedicação a uma pessoa desconhecida, caracteriza o exemplo concreto do que significa a expressão amor ao próximo. qual é o tema dessa parábola? Do que trata esta parábola? Nós poderíamos dizer essa parábola tem como tema a caridade. Mas, nós poderíamos nos colocar na posição do doutor da lei e perguntar o que é caridade? Nós gostaríamos, então, nesta manhã, de fazer uma reflexão sobre isto. O que é caridade? Se formos ao dicionário, encontraremos uma definição da palavra caridade em dois níveis. No primeiro nível, no dicionário, certamente, aparecerá a palavra esmola. Aparecerá, provavelmente, benemerência. segundo lugar, amor ao próximo. Aqui, nós temos um sentido e aqui temos um outro nível. No primeiro nível, entendemos a caridade no sentido material, ou seja, prover as pessoas daquilo que elas necessitam e aquilo que nós podemos doar. A ação de benemerência é importantíssima. É um trabalho social do qual devemos, de fato, participar. Como cooperadores da organização social, o Estado, muitas às vezes, não tem as condições para prover as necessidades de todos aqueles que precisam. Então, há necessidade da caridade material, entendendo por caridade material, o ato de doação, de renúncia, de determinados bens, sejam roupas, remédios, seja o pão, seja o nosso tempo em benefício de quem está muito mais necessitado do que nós. Agora, há um segundo sentido, o sentido pleno de amor ao próximo, que nós vamos chamar de sentido espiritual do termo, sentido espiritual, sentido designado no Evangelho de moral. O que vem a ser isso? Então, vamos ao livro dos espíritos, vamos encontrar no livro dos espíritos, questão 886, exatamente esta pergunta de Allan Kardec, o que é caridade para Jesus? E a resposta dos espíritos vem através de três palavras, caridade é benevolência, caridade é indulgência, caridade é, lembra da terceira? Caridade é perdão, mas há um complemento, na verdade, os espíritos dizem assim, benevolência para quem? Benevolência para com todos, indistintamente, então pode ser um samaritano, pode ser um estranho, pode ser um adversário, um inimigo, alguém que supostamente não goste de nós, a nossa postura, em termos de caridade de Jesus é de benevolência, ou seja, traduzindo, benevolência, boa vontade, disponibilidade, estar aberto ao bem, querer bem, ficar satisfeito com o bem a todos, indistintamente. Em segundo lugar, a indulgência, indulgência em relação a que? explicam os espíritos, indulgência para com as imperfeições, alheias, porque certamente para com as nossas, nós somos indulgentes, mas as alheias, não é? parece que quando nós convivemos, conhecemos um pouquinho mais as pessoas, nós temos uma espécie de olho clínico que se dirige diretamente para as imperfeições, para as falhas, para os defeitos. nós, mas que prazer sentimos em observar e não apenas observar, em comentar os defeitos alheios. a recomendação é exatamente o contrário, é a indulgência, ou seja, é a compreensão, é a tolerância, é a tendência a desculpar, porque quando compreendemos, nós desculpamos, não é? imperfeições são típicas do ser humano, da humanidade no estágio em que se encontra, todos temos nossas imperfeições, vamos compreender isso, vamos nos tolerar um pouco, não é? A começar pela nossa própria família, onde é que nós mais percebemos as imperfeições? Daqueles que estão mais próximos de nós, é por isso que se diz, sabedoria popular de santo de casa não faz milagre, não é? A pessoa pode ser santa para os estranhos, mas em casa ela não é santa, todos percebem os seus defeitos e cobram e reclamam, não é? Se uns forem indulgentes com os outros, melhora o clima, melhora a convivência, cria-se a harmonia, isso faz muito bem, isso nos torna mais felizes, mais equilibrados, com vibrações mais elevadas. Então, procuremos cultivar a indulgência, assim como o perdão às ofensas, porque na convivência normalmente nos ofendemos, ou mesmo que não ofendamos, as pessoas às vezes se sentem ofendidas, às vezes ninguém me ofendeu, mas eu me sinto ofendido, às vezes eu sou tão melindroso, eu tenho um amor por mim mesmo, tão forte, tão exagerado, um orgulho, assim, a flor da pele, que qualquer coisa me ofende, eu não consigo ser contrariado, se me contrariar, me ofende, então é preciso refletir sobre isso, a necessidade de cultivar o perdão, e o perdão se traduz fundamentalmente pela palavra esquecimento, perdoar é esquecer, é tirar de dentro de nós, é arrancar qualquer resquício de mágoa, de rancor, é matar na raiz a plantinha do ódio que pode crescer, nos fazer muito mal, quem perdoa se beneficia muito mais do que a própria pessoa perdoada, o perdão vale muito para nós, porque é uma higienização espiritual, emocional, afetiva, quando tiramos de nós aquele sentimentozinho de contrariedade, aquela vontadezinha de vingança, como isso faz mal, isso faz as nossas vibrações irem para o chão, isso pode nos vincular a entidades espirituais que justamente vibram nessa faixa, a faixa da vingança, do rancor e do ódio, então é fundamental que nos perdoemos a cada momento, observem que essa resposta, ela pode ser analisada do ponto de vista de uma espécie de verticalização, cada item é mais difícil do que o anterior, cada item é mais profundo, a benevolência geral, depois já a indulgência com as imperfeições, já entramos aqui na relação social mais de perto, mais direta e é mais complicada. Guimarães Rosa, no romance Grande Sertão Veredas, tem uma frase num certo momento que é muito interessante, ele define viver, o que é viver, e na linguagem de Minas Gerais, ele diz, viver é um ofício muito dificultoso, viver é um ofício muito dificultoso, e principalmente, nós poderíamos acrescentar, a dificuldade está porque nós temos que viver uns com os outros, a dificuldade estar na relação social, no relacionamento, porque nós não somos criados para ser indivíduos, nós somos criados para fazer parte de uma sociedade, para nos relacionarmos, a começar pela família que é o primeiro grande polo social, então, a vida em sociedade cobra de nós alguns requisitos, a renúncia, a doação, a capacidade, portanto, de ser indulgente e de perdoar, essa é a definição de caridade, vejamos, em que nível está essa definição, no A ou no B? No nível B, se a benevolência pode ser entendida também no aspecto material, é importante que o seja, a indulgência e o perdão são comportamentos típicos do nosso espírito, se a benevolência pode ser pensada no sentido social, a indulgência e o perdão se caracterizam pelo caráter pessoal, ou seja, pelo comportamento, é o modo como nós nos comportamos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, será que tem alguma coisa sobre caridade? Sim, sabemos que sim, são vários capítulos sobre caridade, não é? Vamos lembrar dois, capítulo 11, que se chama amar o próximo como a si mesmo. E nesse capítulo do Evangelho, Allan Kardec começa definindo que a lei do amor, essa lei, amor ao próximo, relembrada por Jesus, porque ela já está lá em Moisés. Lembram, no começo eu me referi ao encontro do doutor da lei com Jesus, quando Jesus pergunta, o que está escrito na lei de Moisés? E o doutor responde, na segunda parte, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, portanto, vai buscar na própria lei de Moisés, a lei do amor ao próximo. Ele está resgatando a lei do amor, porque do ponto de vista da compreensão da época, Moisés tinha muito trabalho para estabelecer padrões de comportamento baseados na justiça. O famoso olho por olho, dente por dente, por exemplo, que para nós é ultrapassado, a partir do conhecimento de Jesus, era um avanço na época, porque até então, a justiça, entre aspas, que se fazia, era muito exagerada, o castigo era muito maior do que aquilo que tinha provocado. Quando se estabelece olho por olho, dente por dente, já é uma forma de amenização dos castigos. Mas Jesus, quando resgata, lá no terceiro livro de Moisés, chamado Levíticos, esta lição, amar ao próximo como a si mesmo, Jesus está estabelecendo que a sua lei é a lei de amor. Curiosamente, quando vamos ao livro dos Espíritos, questão 876, há uma definição a respeito de justiça, quando Allan Kardec pergunta como se pode entender justiça no sentido pleno, e os Espíritos, numa longa resposta, encerrada com uma comunicação de Santo Agostinho, definem algo que é extraordinário. Eles definem que justiça significa pensar no direito do outro. Isso é justiça, porque nós temos um conceito egoísta de justiça. Nós imaginamos que fazer justiça é fazer cumprir os nossos direitos. Os Espíritos modificam um pouquinho essa equação, digamos assim. É pensar no direito dos outros, é garantir o direito do outro. O meu, o meu vem por acréscimo, por benevolência, por misericórdia, mas os Espíritos concluem algo que é fundamental. Sem amor não há justiça. Sem amor não há justiça. Então a justiça tem que ser amorosa. A lei de amor é tão extraordinária que ela sobrepuja, ela contamina a lei de justiça. Então vamos imaginar, por exemplo, quando o pai ou a mãe pune o seu filho por um erro, por uma arte, por alguma coisa que não deve e não pode ser feita. Nós entendemos que isso é cumprimento da lei de justiça. Quem errou tem que ser punido. Mas vejam, os pais não querem uma punição que signifique simplesmente sofrimento, castigo ao pé da letra. Essa punição tem o caráter de exemplaridade, é educativa, é uma punição amorosa. Muitas vezes a mãe, ao punir o seu filho, sofre mais do que ele, mas ela o faz pelo sentido maior da justiça, por amor, por um devotamento à formação moral. os pais dizem não ao filho, sofrendo às vezes, mas há necessidade do não, para que a criança tenha consciência dos limites, para a criança, para que ela aprenda a lidar com as frustrações, a compreender que nós não temos tudo que queremos a hora que queremos. Precisamos conviver com o limite e com a frustração, senão o nosso, a nossa formação poderá nos levar a caminhos muito difíceis no futuro. Então, a lei de amor prevalece em todos os aspectos. Fenelon, numa comunicação incluída por Kardec nesse capítulo, diz que a caridade, a caridade e a humildade são filhas do amor. Uma definição extraordinária. Como é que o amor, esse sentimento que está dentro de nós, e que se manifesta de várias maneiras, em vários patamares. Nós temos o amor no sentido lírico mais utilizado, o amor ao namorado, ao marido, à mulher. Nós temos o amor maternal, o amor filial, o amor à família. e temos o amor como sentimento pleno universal que nos leva a uma forma de compreensão da vida em relação a todas as pessoas, que é esta benevolência, essa disponibilidade para o bem em relação a todas as pessoas. a caridade e a humildade são duas manifestações do amor. Capítulo 15 do Evangelho, a que Allan Kardec dá o nome de fora da caridade, não há salvação. Jesus disse para o doutor da lei, para ganhar o céu é preciso amar o próximo. Allan Kardec traduz é preciso caridade. Então, essas palavras se relacionam de uma maneira extraordinária. Nesse capítulo, para deixar mais claro para nós o que é caridade, Allan Kardec explica que caridade é o contrário de egoísmo. Onde há egoísmo, há caridade. Caridade é o contrário de egoísmo. Ora, o contrário de egoísmo, ego, eu, egoísmo, é altruísmo. Caridade é altruísmo, é pensar no outro antes de tudo, é querer o bem do outro, é estabelecer padrões de convivência harmoniosa e amorosa com o outro. E ele completa, porque humildade, a humildade que forma o par com a caridade, no entendimento de Fenelon, é o contrário do orgulho. quanto quanto mais eliminamos de nós essas bactérias, esses vermes, orgulho, egoísmo, mais nos aproximamos de um comportamento baseado na caridade, na humildade, não é? Não nos sentindo importantes, não nos sentindo com direito a privilégio ou ao que quer que seja. A simplicidade é aquilo que nos leva à humildade, o passo maior que buscamos alcançar, a simplicidade. Item número seis do capítulo quinze do evangelho, a necessidade da caridade. Necessidade. Quem diz isso? Paulo. Paulo diz isso. Se eu falar todas as línguas dos homens e a língua dos anjos e eu não tiver caridade, eu sou como o metal que soa e o sino que time, se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, a perfeita ciência de todas as coisas, a fé possível para transportar montanhas e não tivesse caridade, eu nada seria. E se eu tivesse distribuído todos os meus bens aos pobres, e se eu houvesse dado o meu corpo para ser queimado e eu não tivesse caridade, eu nada aproveitaria. Porque caridade é paciência, é tolerância, é doação, é renúncia, caridade é não ter inveja, é não ter ciúme, caridade é não ser precipitado nem temerário, é ser benigno. Porque dessas três virtudes, a esperança, a fé e a caridade completa, Paulo, a mais excelente é a caridade. vejam, o que nos propõe Paulo, parece até um verdadeiro enigma, por exemplo, ele diz assim, se eu distribuir todos os meus bens para alimentar os pobres, ou seja, se eu fizer a caridade entendida como material, mas se eu não tiver a caridade, essa outra caridade espiritual, de nada vale. Por isso, tem um outro capítulo do Evangelho 13, que diz, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, porque se eu faço por ostentação, por orgulho, querendo retribuição, querendo gratidão, fica aqui, eu já estou pago, na medida em que tiver isso. a verdadeira caridade é humilde, simples e silenciosa, ela, ela traz aquele bem-estar íntimo, é fazer o bem pelo bem, e nós normalmente nos sentimos muito bem, quando fazemos o bem, em todos os aspectos. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, que comenta várias passagens do Evangelho, tem um capítulo que se chama Caridade Essencial, ou seja, a essência da caridade, e ele explica algo assim, nós podemos levar o pão, o remédio, e a luz da palavra do Evangelho para aquele que necessita, isso é caridade, quando nós nos empenhamos nesse trabalho de benemerência, isso é caridade, isso é importante, mas, diz Emmanuel, é preciso buscar ainda um patamar mais profundo de caridade, que nós diríamos o sentido B de caridade, nós precisamos agir com caridade, nós precisamos pensar com caridade, nós precisamos falar com caridade, o que nós pensamos na verdade, o nosso pensamento é o nosso remédio, é o conjunto das nossas vibrações, quanto mais pensarmos positivamente, quanto mais formos otimistas, esperançosos, cultivarmos a fé, esse é um pensamento caridoso, porque nos promove para melhor, toda vez que falarmos, devemos pensar nos efeitos da palavra, em qualquer ambiente, não é apenas falar em situações especiais, como desta manhã em que estou falando, é falar no dia a dia, em todas as situações domésticas e sociais, falar com caridade, falar construtivamente, falar criando um efeito positivo, e agir sempre para o bem, isto é caridade essencial, é desta caridade que Paulo fala, se eu não tiver caridade, nada adianta. para encerrar, nós gostaríamos de lembrar rapidamente uma passagem de Jesus da figueira, a figueira que secou, Jesus sentiu fome e disse aos discípulos, vejam aquela figueira, vamos comer figos, e ao chegar até a figueira, apesar dela ter uma folhagem muito bonita, ela não tinha frutos, não tinha figos, mas não era tempo de figos, diz o evangelista Marcos, não era estação de frutos, mas Jesus queria naquele momento que ela tivesse figos, e ela não tinha, então Jesus a amaldiçoa segundo os discípulos, e diz, esta figueira pode secar, ela não produz figos, no dia seguinte, quando passaram pelo mesmo local, a figueira estava seca, essa passagem dá muito o que pensar, a força do pensamento, da mentalização de Jesus, exemplificando para os discípulos a importância da fé, mas nós entendemos aí também o sentido da caridade, ter figo na época de figo não é caridade, não é vantagem, é obrigação, Jesus cobra da figueira simbolicamente, simbolicamente, a figueira não tinha culpa, a figueira simboliza o homem que tem que produzir frutos, mas não apenas na hora, na hora certa, a segunda às oito da noite, aí eu posso fazer isso ou aquilo, agora não, agora é tarde, agora não posso, hoje é o dia do meu descanso, mas agora que já passou a hora do almoço, que eu já arrumei a cozinha, agora vem essa pessoa pedir um prato de comida, mas está fora de hora, não é tempo de figo, nós costumamos representar no nosso dia a dia a figueira que não tem figos na hora necessária, isso é a caridade essencial, a nossa disponibilidade plena em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, estarmos disponíveis para o bem, que Jesus nos abençoe, nos dê o discernimento para compreendermos o nosso papel e a nossa função na nossa vida. Muito obrigado. Obrigado.